Olá, moçada, tudo beleza? Tudo bem com vocês? Então, aqui vocês estão de novo no canal do Biologia OK. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar aquele joinha bem legal aí abaixo do vídeo. E espero que vocês curtam bastante a aula de hoje, que a gente vai falar um pouquinho sobre as características gerais das briófitas. Então, vocês fiquem à vontade aí na poltrona e bora estudar as briófitas. Então, assim. Deixa eu voltar aqui um pouquinho o slide, falar um pouquinho antes de... Vou procurar ser bem breve, mas tem coisa que não dá para deixar de a gente estar falando. Então, as briófitas, gente, são representadas principalmente pelos músculos aqui, como vocês podem visualizar nessa imagem. Então, briófita vem do grego bryon, que significa musgo, e phyton, que significa planta. Então, gente, provavelmente as briófitas, elas descendem de algas verdes e formam o primeiro grupo de plantas que colonizam o ambiente terrestre. Beleza? Então, as briófitas, elas geralmente, como vocês podem ver aqui na imagem, são de pequeno porte, mantendo assim poucos centímetros de altura. Por que elas são tão pequenininhas? Então, elas são bastante pequenas porque elas não têm sistema de sustentação, aliás, estruturas de sustentação. E nem de um sistema, também não possuem um sistema de condução de seiva. Não possuem lá os vasos lenhosos, e vasos, o fluema, o chilema, lá os vasos liberianos e os vasos lenhosos. Tá bom? Os quais são responsáveis pela condução de seiva bruta e seiva elaborada. Então, sem esse sistema de transporte de seiva, é muito lento. Então, o transporte do nutriente nessas plantinhas aqui vai se dar de célula a célula, então, por meio de difusão. Então, olha aqui, como eu falei, elas são muito pequenininhas, chegam a centímetros. E elas geralmente estão presentes em ambiente úmido, presas aderidas a pedras, né? Aqui, ó, aqui, ó, líquens, tá? Aqui, no tronco de uma árvore. Aqui já são as pteridófitas, que vêm depois das briófitas. Então, deletem essa imagem aqui da samambaia, apenas aqui os musguinhos, tá bom? Então, aqui as características gerais mesmo que a gente vai estar estudando. Mas, antes, deixa eu voltar aqui, tem mais um pouquinho de coisa para a gente estar falando nesse slide aqui. Então, o corpo desses vegetais, gente, geralmente não tem a cutícula, tá? Aqui é uma camadinha ali que vai proteger contra a perda de água. Então, está ausente. A película que protege é bastante fina, tá? Em algumas espécies de briófitas. Essa também é uma das razões, né? Essa falta dessa cutícula aqui nas briófitas. É uma das razões pelas quais essas plantas, elas preferem lugares úmidos, sombreados, tá bom? Por causa dessa falta de proteção ali contra a perda de água. Não existe essa cutícula ali para proteger contra a perda excessiva de água. Ou se ela existia muito, muito fininha. E quando existem apenas algumas espécies, tá bom? A planta, né? A briófita própria manguidita, é um indivíduo independente, de vida independente e duradoura, tá? O gametófita, que apresenta risoide, cauloide e filoide. Ou seja, o que a professora está falando aí? Essas briófitas aqui, ó, se vocês estão olhando, é várias plantinhas juntas, né? Não é uma só, é várias plantinhas que estão ali unidas, né? Junto e misturadas, tá? E elas são muito simples, tudo é muito simplório, né? Visto que elas são ainda, estão iniciando o desenvolvimento da vida terrestre, né? Visto que, como a gente já falou, elas são descendentes aí de algumas algas, né? As algas verdes, né? Que são aquáticas. Aqui, no ambiente terrestre, já mudou toda a adaptação delas, visto que o oxigênio, né? Para ser retirado, não está na água e sim no ar, tá? Então, a raiz que ela tem é muito primitiva ainda, pouco desenvolvida. Então, é risoide. O caule, não existe um caule bem desenvolvido, então, a gente chama de cauloide. E as folhas, que também ainda não são bem desenvolvidas, são denominadas filoides, tá bom? Mais umas coisinhas aí para vocês estarem aprendendo aí sobre as briófitas, né? E aqui, como representantes das briófitas, temos os musgos. Muito bem. Então, elas são avasculares, então, são de pequeno porte. Então, a falta desse avascular, esse A significa ausente, né? Sem, não. Tudo que tem um A em biologia na frente é uma coisa negativa. No caso, A vascular, sem vasos, né? Então, elas vão ser pequenininhas porque não tem vasos para levar a seiva, né? Por exemplo, que é absorvida através da raiz, levar até as folhas lá no alto, não tem esses vasos. Então, tudo vai dar de celulazinha, celulazinha, tá bom? Por difusão. Estas plantas, elas possuem gametângios, tá? Que são órgãos produtores de gametas. Então, quando a gente olha aqui para uma briófita, essa parte aqui que está mais renta ao solo, ela é denominada gametângios, tá? E vai ter a plantinha masculina e vai ter a plantinha que vai produzir o gameta feminino e a outra que vai produzir o gameta masculino e a outra feminino, tá? Então, é gametângio. Então, o gameta que produz o gameta masculino vai produzir o anterídeo, tá? O anterozoide, aliás, tá? E o que vai produzir a... A briófita que vai produzir o gameta feminino vai produzir a osfera. E, sabendo disso, então, a gente entendeu o quê? Que as briófitas, elas têm... São plantinhas, né? Com sexos separados. Então, elas são dióicas, tá? O esporófito, então, essa parte que produz, que nós geralmente estamos vendo, né? Sempre que a gente olha, a gente vai ver a parte do gametófito, ou seja, que produz gameta. Ou feminino, né? Ou osfera, ou masculino, gameta masculino ou anterozoide, tá? E essa parte aqui é mais duradoura que essa aqui, que é a parte que produz esporos, tá? Então, a parte do gametófito é a parte duradoura. O que mais aí que eu posso falar? Vamos ver o próximo slide aqui. Então, esse slide a gente já viu, né? Exemplos aí de plantas briófitas, os musgos. E aqui, vamos um resuminho das principais características aí para a gente estar retomando já o que foi falado. Então, foram as primeiras plantas que ocuparam o ambiente terrestre, visto que elas descendem de algas verdes, são minúsculas e vivem em ambientes úmidos. Por que elas são minúsculas? Porque elas ainda não têm um sistema de sustentação e nem de transporte de seiva elaborada ou seiva bruta como as plantas de tamanho grande, né? E elas vivem em ambiente úmido porque elas, como a gente viu lá que produz o gameta masculino e feminino em plantinhas diferentes, então, elas vão precisar da água, né? Então, imagine que aqui tem uma planta masculina e que outra é feminina. A masculina vai produzir o anterozoide, tá? Que é o gameta masculino flagelado e ele vai nadar, né? Até a planta feminina, vai nadar até a planta feminina através da água. E se não existir água, como é que esse gametinha vai fecundar a osfera lá na planta de sexo feminino? Não dá, né? Então, tem que existir a presença de água. Então, elas precisam muito de ambiente úmido para se reproduzir. Elas não produzem flor, semente nem fruto, né? Isso a gente vai ver flor, semente e fruto nas plantas que vão vir depois, né? Que são mais desenvolvidas. Elas apresentam risoide, cauloide e filoide. Tudo é muito primitivo, pouco desenvolvido. Então, a raiz é denominada risoide, o caulo e cauloide, a folha é filoide, tá? Que são estruturas semelhantes à raiz, caulo e folha que estarão presentes nas plantas mais desenvolvidas. A epiderme já apresenta uma fina serima impermeabilizante e estômatos, porém, não apresenta uma cutícula rígida ainda para proteger contra a perda de líquidos, né? De água. São avasculares, ou seja, não tem os vasos condutores que vão levar a seiva bruta do chão até a folha e nem a seiva elaborada lá da folha até a raiz. Não existe. Então, tudo vai se dar de célula a célula. De celulazinha vai passar para a celulazinha. A água é absorvida pelo risoide e é transportada lentamente célula a célula, revisando. Não apresentam tecidos de sustentação, por isso elas são bastante pequenininhas. A ausência dos vasos condutores e dos tecidos de sustentação não permite que a planta alcance o maior tamanho. Então, por que? Porque se a professora de Biologia ou no concurso aí cair a pergunta, por que elas são... É, por que elas vivem em ambiente úmido? Porque necessitam da água para se reproduzir. Por que elas são de pequeno porte? Porque elas não apresentam o sistema condutor de seiva, não apresentam vasos condutores e também nem tecidos de sustentação. Revisão, né? Dependem da água do meio ambiente para a fecundação, possuem gametas flageladas, como a professora já falou. Plantinha do gameta masculina vai produzir o gameta masculino, que é o anterozoide e ele é uma celulazinha ali flagelada que vai ter que nadar até a planta feminina para fecundar a osfera. O gametófito é dióico, ou seja, o gametófito é aquela parte visível que a gente vê no músculo, a parte mais duradoura que a gente já comentou. Então, essa plantinha, ela tem gametófito dióico. Esse gametófito, que é a plantinha, vai ter o dióico, vai ter a plantinha de sexo masculino, que vai produzir o gameta masculino, e a plantinha que vai produzir o gameta feminino, então, o dióico. Tem os dois. O que mais? Então, aqui, essa parte que a gente vê é o gametófito e essa parte aqui, que ela é temporária, é denominada esporófito. Então, a gametófita, geralmente, N e esporófito 2, N. Então, aqui, a gametófita, geralmente, ela vai produzir gametas através de mitose, e aqui vai ocorrer as meioses, para produzir os esporos. Aqui, o gametófito feminino, é um exemplo, o gametófito feminino, o que vai acontecer. Então, essa parte aqui, que a gente está visualizando, seria uma partezinha aqui do músculo. Na época de reprodução, ela produz essa haste aqui, que é o esporófito, é uma fase não duradoura, temporária. Então, a parte onde se fixa o pé, a haste, e aqui a cápsula, onde vai ocorrer a meiose e produzir os esporos. Beleza? Então, aqui, o ciclo reprodutivo, eu vou deixar para uma próxima aula, espero que vocês tenham entendido. Aqui tem um resuminho, e eu acho que ficou bem simples a aula de fácil entendimento. Qualquer dúvida, deixem nos comentários. Não se esqueçam de se inscrever no canal para estarem acessando os próximos vídeos. Estudem, revejam o vídeo, se necessário. Um forte abraço da professora Andrea e volte sempre e até a próxima aula. Beijão, tchau, tchau!